Música Olá, o Jornal da Lese começa esta edição falando sobre um bom exemplo. Uma empresa usa o dinheiro da venda do material reciclável para ajudar pessoas que precisam de cadeiras de roda. O Centro Brasileiro de Cursos está realizando uma campanha de arrecadação de materiais recicláveis e assim transformar a vida de algumas pessoas. O material arrecadado será revertido na compra de cadeiras de rodas que serão entregues a instituições. Ela tem que trazer as latinhas aqui para a gente no SEBRAC, na Avenida Barão de Maruim, número 742. E acima de 50 unidades de latinha de alumínio que ela trouxer, ela ganha gratuitamente uma inscrição em um TG, que é um treinamento gratuito, que trazendo as latinhas ela não vai ter custo nenhum. Ou seja, a gente está trocando solidariedade por capacitação. O projeto tem colhido bons frutos. Em 2013, foram doadas 23 cadeiras para o lar de idosos Nossa Senhora da Conceição. Já em 2014, outras 7 cadeiras foram destinadas ao grupo de assistência à criança com câncer. E em 2015, mais 18 cadeiras foram entregues a vários municípios sergipanos. A expectativa é que este ano haja uma adesão ainda maior e a doação contemple quem mais precise. Este ano, nossa meta é de 20 cadeiras. E quanto ao local de ser entregue, a gente ainda está definindo, porque realmente tem muitas instituições necessitadas aqui em Aracaju. E a gente está vendo qual é a maior necessidade. O padre Carlos Alberto Santos vai falar nesta quinta-feira aqui na Assembleia sobre a campanha da fraternidade deste ano. O convite foi feito pelo deputado estadual, padre Naldo. É importante porque a campanha da fraternidade vem, a cada ano, mostrando algumas necessidades da própria sociedade. Onde essa campanha é uma motivação para que a sociedade possa realmente perceber a necessidade de algumas transformações. Onde traz um grande crescimento e benefício para todo o povo do nosso país, do Brasil inteiro. Onde este ano a campanha vem falar, é uma campanha ecumênica e ela fala sobre a questão do saneamento básico. Você tem acompanhado esses dias, esses vírus que estão prejudicando a sociedade. Onde muitas pessoas estão preocupadas. E a igreja não pode ficar de fora. A igreja faz parte da sociedade e a igreja tem que manifestar também e incentivar a população a viver uma realidade melhor. Então amanhã já acontece isso aqui no plenário, né? É isso, deputado? Então eu queria que o senhor aproveitasse e convidasse a população para participar dessa palestra. É amanhã aqui no Grande Experdiente, onde a Arquidiocese vai apresentar a campanha da fraternidade. E nós aproveitamos para convidar, para convidar toda a sociedade, de maneira especial, aquelas pessoas que estão envolvidas com as igrejas evangélicas, a igreja católica, todas as denominações, para que se faça presente na Assembleia, para que possa participar desse momento tão importante para toda a sociedade. Por iniciativa da deputada Ana Lúcia, foi instituído por lei o Ano Cultural da Cantora Clemilda. Ela morreu no ano passado. Nesta sexta-feira haverá exposição e debates sobre vida e obra da cantora. Clemilda Ferreira da Silva foi um artista que conseguiu disseminar a arte nordestina por todo o Brasil. Nascida num pequeno município São José da Lagem, Alagoas, carinhosamente adotou o Sergipe como seu estado de coração. E aqui fez história e se tornou a rainha do Xote, do Forró e do Baião. Para fazer jus a sua memória e a importância de sua arte, a Assembleia Legislativa de Sergipe aprovou a Lei nº 8021-2015, de autoria da deputada Ana Lúcia, que institui 2016 como o Ano Cultural Clemilda. Essa foi uma forma de homenagear a artista que tanto contribuiu com a história da música sergipana. Uma grande mulher, uma mulher que não só era cantora, solista, mas também compositora. Portanto, um intelectual que trabalhou, que viveu aqui em Sergipe, que fez Sergipe o seu estado de coração e que promoveu Sergipe para todo o Brasil e que a nossa população, eu acho que acolhia de uma forma muito afetiva a nossa querida Clemilda. E exatamente na sexta-feira, dia 4 de março, nós estamos introduzindo o Ano Cultural Clemilda. E o primeiro evento do Ano Cultural Clemilda será realizado na próxima sexta-feira, na Fundação Aperipê, a partir das 18h30. O fundador do grupo teatral Mamulengo Cheiroso, Augusto Barreto, irá proferir uma palestra sobre a artista e a sua importância no cenário local e nacional. Nós temos essa mesa de debate e temos também a exposição. Então, o meu gabinete fez todo um levantamento da história de vida e obra de Clemilda. Nós vamos estar expondo essa vida e obra de Clemilda. A partir dessa exposição, ela passa a ser itinerante. Então, nós temos o debate, a exposição e, com certeza, muito forrozeiro tocando forró para que possamos homenagear da forma que ela merece. Paulo Corrêa, idealizador do Fórum no Forró, e Aglaé Fontes, atual presidente da Funcaju e pesquisadora de folclore e cultura popular, também serão palestrantes nessa noite que tem Clemilda como figura principal. Você só sai de casa quando esse programa terminar, é todo domingo. A deputada Gorete Reis convidou os colegas para participarem do seminário da Secretaria de Saúde da Unali. O seminário Responsabilidade dos Entes Federados e Pactuação acontece no próximo dia 10 de março, na cidade de Fortaleza, capital do Ceará. O encontro vai reunir parlamentares e gestores da saúde para aprofundar temas relacionados ao Sistema Único de Saúde, o SUS. O objetivo é contribuir para o fortalecimento dos debates nos plenários das casas legislativas estaduais e provocar mudanças efetivas no setor. A deputada Gorete Reis é a presidente da Secretaria da Mulher da Unali. Lá a gente terá diversos nomes de conhecimento, de discussão, inclusive, dentro da política, de participarem dentro do contexto das políticas de saúde, e onde será abordado sobre a questão dos desafios, das dificuldades que passa hoje o modelo assistencial do SUS, a questão do financiamento, das pactuações, as experiências em relação aos consórcios. Serão três mesas temáticas. Nesses painéis a gente terá a oportunidade de ter todos os segmentos participando, o Conselho de Secretários Municipais, o Conselho de Secretários Estaduais, os próprios parlamentares também que vão fazer presente, tanto federais como estaduais, o presidente do CONAS, que é do Conselho de Secretários de Estado, do CONASEMES, que é do Conselho Municipal também dentro do segmento nacional. Então, acho que é uma oportunidade ímpar de a gente tentar, junto com os parlamentares e quem efetivamente executa as políticas públicas, que são os secretários municipais, de ouvir e de saber de que forma nós poderemos estar contribuindo para a melhoria do sistema de saúde. Veja a seguir informações sobre o novo Parque Eólico de Sergipe.